Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. E vamos ver o que vai acontecer no relacionamento de vocês? Você que tem uma pessoazinha, uma pessoinha, alguém que você gosta, o que vai acontecer no relacionamento de vocês, gente? Vamos descobrir juntinhos aí o que vai acontecer no relacionamento de vocês. Mentaliza essa pessoa que você gosta. Quero agradecer aos likes, os comentários no vídeo, gratidão total a todo mundo que está fazendo o nosso canal um sucesso, tá gente? Gratidão aos elogios aí, até as pessoas que dão deslike também, um abraço, muita luz pra vocês. E eu desejo a todo mundo o dobro que me desejarem, gente. Quem tem luz, tem, quem não tem, infelizmente, tenta atrapalhar os outros, tá bom? O que vai acontecer entre o relacionamento de vocês? Canal Enigma do Oriente, gente. Vou fazer aqui os montinhos, tá? Enquanto isso, quero pedir a vocês que curtam o nosso vídeo, compartilhem, ativem o sininho e vamos descobrir juntinhos o que vai acontecer entre esse relacionamento de vocês aí, tá? Pra quem tá junto e pra quem tá separado. O que vai acontecer, de modo geral. Lembrando a vocês, peço que sigam lá o nosso Instagram, Enigma do Oriente. De segunda a sexta, tem live lá no Instagram, Enigma do Oriente, pessoal. É uma live famosa lá no Instagram e muita gente gosta, ok? Quero mandar um abraço pro canal Dom Juan. Gosto muito do canal Dom Juan. Tenho assistido os vídeos lá, um canal com muita luz, pessoal. Muita luz mesmo. Bom, opção 3, a pedrinha marrom, opção 2, a pedrinha preta e opção 1, a pedrinha verde, tá, gente? Vamos lá. O que vai acontecer nessa relação de vocês, gente? O que vai acontecer nesse relacionamento aí? Vamos descobrir aí, juntinhos aí? Afastei a opção 3, afastei a opção 2. Vamos na opção número 1, opção verde. O que vai acontecer entre vocês? Vamos descobrir aí, ó, o que vai acontecer. Mentaliza a pessoa que você gosta, tá? Mentaliza o ser amado. Bom, vamos lá. Pra você que escolheu aqui a opção número 1, o que vai acontecer entre vocês? Gente, essa pessoa é uma pessoa que realmente ela tem muito apego a você, muito amor, muito desejo, tá? Essa pessoa tem sentimentos verdadeiros por você. Parece que vocês não estão juntos porque essa pessoa sente saudade de você. Essa pessoa, a intenção dela é de trazer uma estabilidade, tá? E ela está com muita, mas com muita vontade mesmo de iniciar um ciclo com você. É um ciclo natural. Essa pessoa vem pedindo ajuda espiritualidade pra voltar pros seus caminhos. Está com muita saudade, mas por algum motivo vocês estão separados, tá? Mas essa pessoa tá muito otimista com algum tipo de recomeço ou uma renovação nesse relacionamento entre vocês. Renovação pode ser pra quem está junto, né, gente? Renovar as coisas. Ou seja, essa pessoa, uma pessoa que ela está muito esperançosa, tá? Renovar com essa renovação, com essa limpeza, com esse reconhecimento. Aqui eu vejo ela curando o coração dela com muita saudade de você. Querendo ofertar pra você uma estabilidade, querendo uma harmonia com você. E essa pessoa, ela, como eu posso dizer, eu vejo ela tentando conquistar você de uma forma inteira. Ela vai conquistar você. É como se ela fosse conquistar você todos os dias da sua vida. Pronto. Essa pessoa quer te conquistar todos os dias. Ela tem um sentimento por você muito forte. E quer trazer boas notícias pra essa relação com você. E eu não vejo aqui que vai demorar, gente. Por que que não vai demorar? A energia dessa pessoa é uma energia de movimentação. Uma energia de sucesso. Essa pessoa vai ter uma ação. É uma ação rápida. É uma mudança positiva. Essa pessoa, ela está já muito firme, com um propósito muito firme. Ela sabe o que ela quer. Indica uma grande paixão e romance entre vocês, tá? E é rápido, gente. Eu vejo essa pessoa aqui querendo se comunicar com você pra acertar as coisas. Eu vejo ela se movimentando, tá? Ela já está te vigiando. De novo, tem muitos sentimentos. Eu vejo aqui que essa pessoa não falava pra você o que ela sentia. Porém, agora ela vai vir mudada, tá? Ela vai vir realmente sem medo. Ela vai vir com mais segurança. E vai mostrar pra você os sentimentos que ela tem. Ela vai agir até com um pouco de maturidade, tá? Ela realmente, ela vai querer um começo com você. Vai te mandar mensagem. Não demora. E ela vai se jogar nesse sentimento que ela já sabe que é amor. Então, muito positivo aqui, ó. Pra quem escolheu a opção número 1. Mas lembrando, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Opção 2 da Pedrinha Preta. Vamos ver o que vai acontecer entre vocês, ó. Mentaliza aí. E vamos descobrir o que vai acontecer entre vocês. Bom, aqui, ó. Pra quem escolheu a opção 2. Essa pessoa vai se movimentar e rápido também. Por quê? Essa pessoa sente ciúme de você, tá? Essa pessoa quer estar com você. Quer você só pra ela. Essa pessoa, uma pessoa que tá muito no mental, te vigia e vai te procurar e não demora. Essa pessoa aqui, ela tá estudando o relacionamento que vocês têm. Ela tem esperança que você vai ser só dela. Ela vai se dedicar. Aqui se trata de um triângulo amoroso para a maioria das pessoas, tá? Essa pessoa sabe que você vai ser só dela e ela quer cuidar de você, entendeu? Essa pessoa, ela quer eliminar qualquer tipo de dúvida que você possa ter sobre ela para que vocês possam, sim, ficar juntos de vez. Para quem não é triângulo, essa pessoa quer celebrar com você, tá, gente? Mas aqui, pra maioria das pessoas, se trata de um triângulo. Essa pessoa sabe que ela teve alguns conflitos com você, tem algumas barreiras impedindo vocês de ficarem juntos, pode ser esse triângulo aqui, para a maioria das pessoas. Mas ela sabe que ela vai te ofertar uma estabilidade, vai te dar o que você quer e vai assumir o relacionamento com você. Aqui, essa pessoa vai assumir o relacionamento com você. Por quê? Essa pessoa te ama e sabe que você realmente ama ela também. E ela vai te propor um noivado, um casamento, alguma união, seja qual for. Ela tem muito apego a você e essa pessoa não vai aceitar esse triângulo amoroso por muito tempo. Porque essa pessoa, ela sente muito a sua falta quando você não está com ela, tá? Essa pessoa é uma pessoa que vai te surpreender muito. Essa pessoa é uma pessoa que quer completar você e completar a sua vida com amor. E ela realmente está disposta a fazer isso, tá? Lembrando, não combinou com a sua energia, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos, qualquer feitiço, qualquer magia. Opção 3, a pedrinha marrom. O que vai acontecer entre vocês? O que vai acontecer nesse seu lado amoroso com essa pessoa? Gente, essa pessoa aqui está buscando o equilíbrio dessa situação aí. Ela quer fazer as coisas diferentes. Ela vai se permitir mudar e ela quer uma segunda chance com você. Essa pessoa é uma pessoa que tem muita paixão por você. É uma pessoa que é cheia de fogo por você. Tem muito tesão, muito desejo. E ela está com uma energia muito boa para se jogar nos seus caminhos. E eu vejo ela querendo você de uma forma muito forte. Porém, ela se trava. Por que ela se trava? Porque essa pessoa não sabe o que você quer realmente com ela. Então ela fica ali, com falta de clareza e com indecisões, tá? E fica muito parada. Essa pessoa não toma iniciativa, mesmo tendo amor, porque ela não sabe como você vai ficar. E ela está se sentindo sacrificada. Ela não sabe se ela gosta sozinho, ou se você também gosta dela, entendeu? E essa pessoa é uma pessoa um pouco difícil de se lidar também. Porque a maioria das vezes as coisas têm que ser do jeito dela. Ela é uma pessoa muito racional e ela determina as coisas e acha que a pessoa tem que fazer tudo o que ela quer. Mas isso aí vocês podem chegar em um equilíbrio, entendeu? Essa pessoa é uma pessoa muito orgulhosa, muito ciumenta. E ela não vai demonstrar sentimento por você enquanto você ficar nessa paradez. Por isso que vocês ficam assim, cada um de um lado. Essa pessoa tem muitas opções. Ela pode estar com alguém, porém, ela só pensa em você. Só você mexe um coraçãozinho nessa pessoa. Só que a sua paradez deixa essa pessoa triste, entendeu? Ela quer uma nova oportunidade com você, mas se você não fizer nada, ela vai ficar parada. As intenções dela é de levar para esse relacionamento aí uma estabilidade. Ela quer dar um reviravolta nessa situação e oferecer uma estabilidade. Ela planeja bastante isso, tá? Ela está com muita clareza do que ela quer. Porém, ela depende de você. E não demora muito, não, porque ela tem muitas opções. Porém, ela está querendo você. Mas aí, se você não der um passo, vai ficar difícil, tá? Essa pessoa quer você, tem sentimentos por você. E ela quer um envolvimento emocional com você, tá bom? Se essa pessoa for casada, gente, ela vai se separar para ficar com você também, tá? Mas essa pessoa quer você. Ela precisa de um sinal da sua parte para que ela possa realmente tomar a decisão dela. Esse é o canal Língua do Oriente. Um abraço.